Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Hoje eu tenho uma palavra de alerta, uma palavra de edificação, de consolação. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 até o 9, fala assim, Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como um leão procurando a quem possa devorar. Resistir firmes na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. O apóstolo Pedro, ele traz aqui uma palavra de alerta para a igreja, mas principalmente voltado para os jovens, porque os jovens são susceptíveis aos ataques do diabo, o mundo seduz os jovens com as suas atrações, seduções, prostituição. Mas essa mensagem é tão pertinente para nós hoje. Preste atenção. O apóstolo Pedro, ele estava vivendo aqui momentos difíceis, momentos de grande perseguição. A igreja estava sendo massacrada, muitos estavam sendo levados para as prisões, outros estavam sendo martirizados, outros estavam sendo apedrejados. Estava acontecendo tanta perseguição para os cristãos que se espalharam no mundo. E a Bíblia menciona aqui que o apóstolo Pedro, ele traz essa palavra. Nós não sabemos se ele estava já em Roma, o apóstolo Pedro. E lá, na masmorra, na prisão, provavelmente ele estava. Ele escreve uma carta para a sua igreja. E essa carta, ele traz essa palavra, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Deus vos exalte. Nós estamos vivendo momentos de tribulação, momentos muito difíceis, dias de dores, dias sombrios. E o que o Senhor pede de nós? Que a gente se humilhe diante da potente mão de Deus. A Bíblia fala assim, Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Então, nós vemos a primeira atitude para Deus restaurar a tua terra, para Deus restaurar a tua família, para Deus restaurar a tua área emocional, sentimental, espiritual. Nós temos que nos arrepender. E nós vemos aqui essa palavra, humilhar-vos, fala de arrependimento. E a Bíblia fala, quando nós nos arrependemos, confessando nossos pecados, a Bíblia fala que Deus, justo e fiel, vai agir ao nosso favor. No tempo oportuno, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. Então, eu te desafio, se humilhe diante do Senhor, orando, jejuando, rasgando o teu coração e dizendo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, me perdoe meus pecados. Se há mágoa no seu coração, libere perdão para aquela pessoa que te magoou, ou você magoou essa pessoa, para que a sua oração não fique interrompida. A Bíblia fala, eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdo meus ouvidos para que eu não possa ouvir. Mas os vossos pecados encobrem o meu rosto, para que eu não veja e não escute as vossas orações. Então, nós vemos essa mensagem muito forte, de Isaías 59, verso 1 e 2. A mão do Senhor está estendida. Os ouvidos estão atentos à oração, mas os pecados impedem Deus agir. E nós vemos aqui a segunda lição que o apóstolo Pedro nos ensina, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus cuida de vós. Nós não estamos livres de enfrentar a ansiedade. A ansiedade é o mal do século que atinge a todos. A ansiedade é ansiar por ter as coisas nas nossas mãos, é querer ter as rédeas nas mãos. Muitas vezes a gente sofre por antecipação, nós estamos preocupados com amanhã. Nós temos que aprender a andar na dependência de Deus, confiar em Deus. A Bíblia diz, Salmos 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Deus agirá. Então, a ansiedade, quando vier, apresente diante do Senhor, orando. Coloca diante do Senhor aquilo que aflige a tua alma e Deus promete aqui, humilhai-os, ou melhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Deus cuida de você, Deus se preocupa com você, Deus vai suprir as tuas necessidades. Então, confia que o Senhor é teu supremo pastor e nada te faltará. Terceira lição que eu aprendo aqui, que o apóstolo Paulo nos ensina, sede sobres, vigilantes, o diabo, o vosso adversário, andem de redor, procurando a quem possa devorar. nós estamos numa guerra espiritual, você tem que vigiar e orar, Jesus nos alerta, vigiar e orar para que você não caia em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca e nós temos que estar atento, temos que estar sóbrios, vigilantes, se um soldado estiver embriagado, o que vai acontecer? Ele vai ser alvo fácil dos inimigos, ele vai tombar na batalha, então ele tem que estar sobre, tem que estar atento, tem que estar vigiando onde ele bota os pés, porque pode ter mina, pode ter mina enterrado na terra, porque onde ele pisar de repente pode explodir, então ele tem que estar atento, ele tem que estar vigilante, e nós vemos aqui que essa palavra é para nós cristãos, vigia o que você fala, vigia o que você está vendo, vigia o que você está ouvindo, vigia as pessoas que estão ao teu lado, está levando até Jesus ou está afastando você de Jesus, cuidado com os conselhos segundo o mundo, ouça os conselhos que vêm de Deus, ore pedindo a Deus o melhor conselho, então vigia as pessoas que estão ao seu lado, sede sóbrios e vigilantes, e a quarta atitude que nós devemos ter diante das lutas, diante do dia mau, é resistir firme na fé, sabendo que sofrimentos iguais estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo, resista firme na fé, não desista, mas creia que o Senhor te ajuda, Ele te potencializa para você superar as dificuldades da vida, mas não desista, a Bíblia fala os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, subirão como asas, como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão, então confia no Senhor, mas faça a sua parte, ande por fé, e tenha atitude de perseverança, tenha garra, tenha essa obstinação, eu vou chegar até o fim, eu vou cruzar a linha de chegada, eu vou resistir a tentação, eu vou resistir a essa aprovação, eu vou ficar firme, porque eu sei que depois da tribulação tem a honra de Deus, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer, então creia que Deus tem o melhor para você, eu quero orar por você, para que Deus venha fortalecer o seu coração, que Deus venha abençoar a sua família, pai, eu quero abençoar todos os teus filhinhos que estão recebendo essa mensagem, Senhor, que o Senhor venha unir as famílias, venha Senhor trazer paz, unidade, amor, ó Deus, converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, pai, que o Senhor libere perdão no coração dessa mulher para com o seu esposo, o esposo perdoe a esposa, que haja conserto, que haja amor, pai, una as famílias, pai, toda a família que está dividida, pai, chegando a esse, ó Deus, chegando a esse pensamento, não vale a pena continuar, vou me divorciar, pai, quebra todo o poder do diabo, pai, ó Senhor, a família é projeto de Deus, é sonho de Deus, foi Deus que idealizou a família, Senhor, o Senhor ama a família, Senhor, venha fazer uma obra nas famílias, que haja unidade, pai, eu peço a ti, Senhor, cura aqueles que estão doentes, pai, cura nossos familiares que estão enfermos, amigos, parentes, Senhor, abra as portas de emprego para aquele que está desempregado, Senhor, Deus, supra as necessidades para os teus filhinhos, Senhor, Senhor, eu oro também, Senhor, te peço causas na justiça, que o Senhor desembarasse, Senhor, libere, Senhor, essa causa na justiça, tu és o justo juiz, julga a causa dos teus filhos, pai, Senhor, eu te peço também, Senhor, Deus, venha abençoar, Senhor, venha abençoar, Senhor, ó Deus, todos que estão doentes, Senhor, Senhor, cure a alma, Senhor, principalmente a alma, pai, de pessoas que estão em depressão, síndrome do pânico, pessoas que estão em crise de ansiedade, pessoas que estão pensando em tirar a sua própria vida, Senhor, liberte essas vidas, pai, no nome de Jesus, alcança aqueles que ainda não conhecem, é Jesus da família, que sejam salvos, pai, eu te peço, Senhor, abençoa também nosso Brasil, pai, sara nossa terra, faça justiça nessa nação, pai, e a minha oração, pai, que o Senhor traga a paz no Brasil, traga a segurança, traga, Senhor, ó Deus, a cura para a economia, Deus, tem misericórdia da nossa nação, Senhor, que tem passado, Senhor, por ciclone, pai, ó Deus, maremoto, ó Deus, está acontecendo, Senhor, ó Deus, terremoto até no Brasil, Senhor, alguns lugares, Senhor, já estão sentindo, Senhor, ó Deus, ciclone, pai, que está acontecendo tanto lá no sul, pai, ó Deus, chuva excessiva, Senhor, enchentes, pai, calor exagerado, pai, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, o Brasil está enfrentando, Senhor, o mundo está enfrentando, Senhor, tantas calamidades, Senhor, um desequilíbrio, Senhor, Deus da natureza, Senhor, Deus, tem misericórdia, sem quantas pessoas, Senhor, morrendo, Deus, tem misericórdia, Senhor, ó Deus, eu abençoo a todos teus filhinhos, pai, que estão me vendo nesse vídeo, pai, pessoas que estão no Brasil, fora do Brasil, alcança a todos, atenda os pedidos de cada pessoa, no nome de Jesus, amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe em nome de Jesus, eu peço também pra você, se você ainda não me segue no YouTube, no Instagram, eu ficarei muito honrado ter vocês como meus seguidores, pode colocar seus pedidos nesse chat, que estarei orando, Shalom Adonai, a paz do Senhor. a paz do Senhor.